Deus é fiel. É muito bom quando a gente consegue alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas metas, né? E hoje eu quero compartilhar com você que me segue, você que não me segue, você que vai ter essa oportunidade de ver o know-how e ver como que o Josué usa alguns diferenciais para ele alcançar a meta. Eu estou aqui em minhas mãos com esse sonho realizado que foi um livro, tá? A minha primeira participação como co-autor em um livro, cujo tema que eu trabalhei foi Construindo Metas para o Futuro, tá? E esse livro, ele está em sua segunda versão, Auto Amor 2, publicado pela Editora Conquista, tá? Eu quero agradecer aqui toda a administração, toda a equipe da Editora Conquista por todo o suporte, todo o carinho, todo o cuidado com essa obra, tá? E eu sou o Josué da Conceição, sou criador de conteúdo, sou profissional da área de tecnologia da informação. Já tenho uma passagem no mercado em vários segmentos da área de TI, mas sou apaixonado por leitura, gosto de ler, gosto de escrever, gosto de criar conteúdos de autoajuda, motivacionais. E eu tenho observado que muitas pessoas estão evoluindo com minhas dicas. Então, assim, a partir do momento que eu compartilho conhecimento, que eu ajudo outras pessoas, eu também me esforço para poder obter outros conhecimentos, tá? Então, assim, o que eu vou falar nesse primeiro momento, tá? Sobre metas, tá? O público-alvo é pessoas que visam construir metas em um futuro, tá? Essa meta se concretize e ele alcance o resultado. Conforme vocês podem certificar, eu estou aqui com a minha meta alcançada. Um dia eu sonhei, um dia eu cultivei, um dia eu trabalhei e hoje eu consigo compartilhar esse momento de muita alegria com vocês, tá? E é muita felicidade. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Que você é capaz e não deixa ninguém tirar esse seu sonho, tá? Te desmotivar, te desanimar. Então, tudo começa você trabalhando dentro do teu emocional, dentro da tua mente. Isso é muito importante. E deu certo comigo, vai dar com você também, ok? Então, beleza. A gente vai traçar alguns conceitos relacionados a autoestima, meta, resultados, fé e atitude, tá? Vamos trabalhar com estudo de caso do mundo real, tá? E alguns exemplos que podem contribuir para tais dificuldades ou tais melhorias, beleza? Então, assim, não tem nenhum pré-requisito, tá? Para você estar assistindo, mas sim, se você já tem alguma vivência nessa área de autoajuda, de repente, o que eu falar aqui vai ser algo que não vai ser tão novo para você. Mas que não impede você também de estar aqui com a gente. Você é bem-vindo. E se você ama alguém, tá? Que você acha que esse conteúdo vai ser importante, vai ser bacana, compartilhe, tá? Curta a nossa página, curta aí no Instagram, dá um coraçãozinho que vai ser muito bom, beleza? Então, beleza. Com as competências, a gente vai falar um pouco sobre estabelecer meta, tá? Mas a gente precisa entender o que é uma meta, beleza? Quais requisitos fundamentais, né? O que é um resultado propriamente dito? Beleza. Eu tenho quais tipos de metas? Que eu posso... Metas diárias, ou meta semanal, ou meta mensal, ou até mesmo uma meta que vai levar um período de 12 meses. Beleza, né? Porque, às vezes, tem pessoa que ela quer dar o quê? Mais de um passo de cada vez. Então, isso é um risco, beleza? Então, você dando um passo de cada vez, você tá seguro daquela meta, beleza? Você já sabe o resultado. Uma coisa que eu falo com as pessoas é o seguinte. Quando a gente, por exemplo, tá estudando, trabalhando, correndo atrás, você entrou em um curso, no final desse curso, você sabe que se você tiver um bom desempenho e atingir a meta, você vai receber a sua, o quê? Recompensa, que é o certificado. Então, você já sabe o final daquele percurso. Então, é a meta que foi alcançada. E, de repente, para essa meta, ela tem um período, tem um tempo, beleza? Então, você já sabe o final. Isso que é bacana, beleza? Estudo de caso, né? Sobre uma mulher, uma dificuldade que ela tinha e ela venceu essa dificuldade. Eu vou contar para vocês uma história muito interessante. A gente vai falar um pouco, somente, sobre timidez, proatividade e tomadores de tempo, ok? Então, não perca essa oportunidade. No próximo vídeo, a gente vai estar entrando, de fato, nos conceitos que vai, com certeza, fazer a diferença na vida de você que está assistindo ou de alguém que você ame. Eu te aguardo de lá, tá? Ó, e não se esqueça não, curta, compartilhe, dê seu joinha aí para ajudar, beleza? Um abração, fica com Deus! E, até hoje! E, até hoje! E, até hoje! Obrigado.